Sr. Presidente, o Podemos orienta sim. Como vota o PSB? O PSB, Sr. Presidente, vai orientar não em relação a essa matéria. Diz um ditado popular, o senhor que é lá do Nordeste sabe dele, que é no arrear das malas que a gente diz aqui veio. O arrear das malas do Congresso Nacional, nesse momento, sinaliza muito ruim para o conjunto da sociedade brasileira. Nós temos, nesse momento, mais de 230 mil vítimas da Covid, 69 milhões de brasileiros que deixaram de perceber o auxílio emergencial agora, no final desse mês, que sequer sabem como vão multar um prato de comida na sua casa a partir desse mês, 14 milhões de brasileiros que estão na miséria, 30 milhões de brasileiros desalentados, e o que essa casa escolhe é discutir, e decidir aquilo que é importante para o setor financeiro. É um arrear das malas, Sr. Presidente, muito negativo para a sociedade brasileira. Aqui o PSB manifesta a sua indignação e orienta o voto não em relação à aprovação dessa matéria. Muito obrigado, deputado Danilo. Deputado Leandas.